Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Bioed Shark que chega lá ao Uruguai antes de ser lançado aqui no Brasil e a gente vai conferir preços, tá? Sempre o Uruguai tá sendo... tá na frente da lista, né? Nos lançamentos da Bioed, então a gente sempre, quando tiver novidade, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo já que os preços são bem parecidos, tá? Quando convertidos aí para real. Mas enfim, antes de comentar tudo sobre a Bioed Shark que chegou aí no Uruguai, que será muito provavelmente parecido com a que chegará aqui no nosso mercado eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí crescendo cada dia a mais e vamos embora. A guardada Bioed Shark, picape híbrida plug-in da fábrica chinesa, tem lançamento confirmado aqui para o Brasil previsto para entre outubro, setembro e outubro de 2024. No entanto, enquanto os brasileiros esperam, o modelo já está sendo comercializado no Uruguai no mercado consideravelmente menor, né? Recentemente lançada no país vizinho, a Bioed Shark está disponível em duas versões, que é a GL e a GS com preços que podem variar de 69.490 dólares até 72.990 dólares. Ao converter esses valores em relação ao real, né? A picape custaria entre 387 mil reais a 406 mil reais aqui no Brasil. Preço salgado, tá? Mas vamos lá. Embora os mercados sejam diferentes, o pacote de equipamentos oferecido no Uruguai pode indicar o que estará disponível aqui no Brasil, né? A versão GL inclui seis airbags, central multimídia com tela de 12,8 polegadas, faróis e lanternas de LED, painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, modos de condução on e off-road, abertura elétrica da tampa da caçamba e rodas de liga leve de 18 polegadas. Já a versão topo de linha, que é a GS, adiciona aí controle de cruzeiro adaptativo somente na versão topo de linha, né? Esse aí pra mim foi uma bola fora. Temos alerta de colisão frontal e de tráfego cruzado traseiro, aviso de mudança involuntária da faixa, monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, head-up display, farol auto-automático, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ar-condicionado automático de duas zonas, Santo Antônio e assentos com aquecimento e ventilação, tá? A B-Wed Shark mede 4,46 metros de comprimento e possui uma distância de entre-eixos de 3,26 metros. Ela acomoda até 5 pessoas, tem capacidade máxima de reboque de 2.500 quilos e carga útil de 835 quilos e um volume de carga de 1.450 litros. O modelo destaca-se pela suspensão independente, sistema de tração nas quatro rodas com dois motores elétricos, construção aí com aço de alta resistência e a plataforma DMO, que é a Dual Mode Off-Road, que combina um chassi robusto com tecnologia híbrida para desempenho off-road. Essa plataforma também utiliza a tecnologia que é o Cell-to Chassis, tá? Que ajuda a reduzir o peso e aumentar a rigidez do veículo. O conjunto motriz híbrido inclui um motor a combustão de 1.5 litros, gerando 180 cavalos, combinado a dois motores elétricos, gerando uma potência total de 480 cavalos. Segundo a própria B-Wed, o primeiro sistema híbrido elétrico longitudinal do mundo, tá? Ele possui três modos de terreno, que é o areia, lama e neve, e acelera de 0 a 100 em 5,7 segundos. O consumo médio é de 7,5 litros a cada 100 quilômetros, o que daria 13,3 quilômetros por litro. A bateria Blade oferece uma autonomia combinada de 840 quilômetros aí pelo ciclo chinês, pode reduzir bastante quando chegar aqui no nosso mercado, né? Quando for pelo padrão do Inmetro, com 100 quilômetros no modo totalmente elétrico, tá? Com autonomia de 100 quilômetros, que também você pode reduzir bastante quando chegar nos padrões do Inmetro. A recarga de 30% a 80% pode ser realizada em apenas 20 minutos, usando o carregador rápido, de acordo com a fabricante, embora a potência exata do carregador não tenha sido divulgada. Então a gente não sabe qual é o máximo do ciclo AC e no ciclo DC de carregamento. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais!